Salve simpatia, meu nome é Valéria Ferrari e você está no Inventando Moda. Hoje com os convidados David, Márcia e Matheus, o assunto está incrível. A gente vai falar sobre cuidado com os idosos, a gente vai falar sobre comunicação, a diferença entre a comunicação de homens e mulheres, estou louca para chegar aí. E você vai aprender a fazer a maquiagem que eu uso todas as vezes aqui no programa. As pessoas me perguntam, Valéria, você está usando Botox nessa bochecha? Olha o nome, o meu Botox está aqui? Ele se chama David Robert e você vai aprender passo a passo como fazer essa maquiagem. Divide o sofá com a gente, vem para cá, que o Inventando Moda de hoje está demais. Oi gente, estamos aqui para aprender a fazer a maquiagem que o David faz em mim. Todo mundo me pergunta muito sobre essa maquiagem. Então, além de a gente aprender a fazer maquiagem, eu mesma quero aprender como é que eu posso me maquiar no dia a dia. Cinco lições fáceis, passo a passo, vamos lá? Passo a passo, rapidinho. A make da Valéria é uma make que a gente utiliza uma pele muito bem feita, que é o que eu falei já para você muitas vezes. Eu acho que da maquiagem o mais importante mesmo é você trabalhar a pele. A pele estando muito bem feita, muito bem acabada, todo o contexto final acaba sendo muito mais fácil de fazer. Então vamos lá. E levando em consideração que a gente acorda às cinco da manhã, né, David? É, então. Aí assim, essa hora bem cedo é impossível você estar com a pele tão linda, né? Você está com uma olheirinha normal. Olheira, uma bolsa, a gente acorda cedo. Então... Então é importante assim... Tampa tudo. É, é você encontrar também uma base de textura fina, textura leve, porque sempre ela gera a sensação que as pessoas estão falando que você está, que é bem fresca, fica aquela pele bonita, não fica aquela pele mascarada, com a sensação de que foi mil vezes maquiada, né? Então você pega aí as televisões de hoje e tudo mais, elas estão muito mais HD. Então a maquiagem também foi buscando essa proposta mais leve mesmo, né, gente? Agora eu vou fazer o esfumamento, né, essa técnica muito atual agora, que todo mundo deseja fazer, que é feito com um corretivo de três a quatro tons mais escuro do que sua pele. Faz aquele marcação de peixinho. Então, ó, pessoal, é sempre aqui, ó. Você vai criar uma linha, literalmente uma linha aqui. E vai terminar lá no final do cabelo, na sua têmpora. Aqui, da mesma forma. Então vocês podem reparar que eu faço como se fosse realmente uma linha, aonde eu quero essa parte mais fina das regiões do rosto. Então é uma sensação bem simples mesmo. É essa bochecha que todo mundo me pergunta. O que você pôs na bochecha, galera? Eu pus o David Robert. Então aí, depois que você fez a marcação, aí você vem com outro pincel um pouco mais durinho. Esse é tipo brocha. Vocês podem ver, ó, ele é bem retinho. Ele é próprio pra isso. Por quê? Porque ele vai esfumar essa linha, mas também não quero que essa linha abra. Concorda? No olhar da Valéria, eu sempre uso tons neutros. Por quê? Porque eu quero só evidenciar, né, um côncavo aqui, mas de uma forma muito sutil e muito suave, viu, querida? Então é bem fácil pra você poder estar reproduzindo esse olhar. Que eu uso esse tom de nude nessa pálpebra móvel, em toda a pálpebra móvel, né, gente? Que é essa pálpebra mais molinha. E em seguida, com esse pincel um pouquinho mais solto, eu consigo fazer já esse côncavo sobressair um pouquinho com esse tom, um tom mais escuro só do que o tom que eu já usei. Então, eu crio uma leve nuance de tom sur tom mesmo. Então, pessoal, agora a gente vai pro segredo dos cílios. Porque tem um segredinho, sim. No seu caso, como a gente faz a filmagem, o dia a dia, a gente quer uma coisa mais natural pros cílios. Então, galera, eu uso um único cílios pras duas bandas. Então, eu venho aqui, parto ele no meio, tá vendo? E aí, ele fica com essa dimensão, do comprido pro curto. Então, eu sempre vou fazer essa mesma proposta, do curto pro comprido, pra abrir mais a parte superior. Então, eu venho aqui, passo a cola. Todo mundo já sabe que tem que aguardar alguns segundinhos a cola secar. Gente, eu sempre quis colocar meus próprios cílios. É muito fácil. E quando eu coloco a meia banda, fica muito mais fácil do que colocar os cílios todos. Porque quando ele chega bem perto do fim do olhar aqui, da parte lacrimal, ele fica muito difícil de você conseguir piscar depois. E quando só é meio cílio, você percebe que toda vez que a gente coloca, você nem sente? Não, fica muito natural. Então, fica muito natural. Então, ó, espero secar um instantinho. Essa, ela é uma cola muito legal, porque ela é branquinha, mas depois que a gente coloca, ela fica transparente, aí ela some. Vou colocar com esse irmão aqui, pra você ver melhor. Depois que a cola já tá praticamente mais sequinha... Então, não pode colocar na hora. Tem que colocar a cola e esperar um pouquinho. Exatamente. Porque se você coloca na hora... Aí você coloca bem pertinho, né? Bem pertinho, bem rente. Vai apertando devagarinho. Isso, pra ela ter adesão. Aí, depois que aderiu, você dá aquela unida entre um e o seu e o outro. E perfeito. Gente! O que é legal, né? Então, veja aqui, pessoal. O legal é que quando você coloca só no final, você não fica com aquela impressão dos cílios ficarem muito lá embaixo. E lógico que a gente, com a máscara que a gente vai aplicar, a gente vai fazer essa união, né? Então, a gente acaba dando uma sensação muito, 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 muito natural. Aí, como vocês podem ver, ó, eles já vão se unindo, ó. Então, o importante é que a máscara vá fazendo esse papel de união. Então, na hora que você vai unindo um ou outro, é interessante que você não vai enxergando mais ele. Aqui, então, galera, o batom que eu escolhi hoje pra Valéria, é um batom um pouco mais rosa, com uma pegada um pouquinho, coral, pra combinar com a roupa dela. Mas vocês notam que eu queria falar muito, que é muito importante. É o delineador dos lábios, né? Você delinear os lábios. Por que, Valéria? Porque é interessante que o batom não sai, o batom tem uma durabilidade maior na risca, então você não vai ficando borrada durante o decorrer do dia. Então, é bem legal essa dica. Então, amiga, finalizada! Ai, tô finalizada, gente! Rica, poderosa! Gente, essa é a maquiagem. Treinem em casa, façam aí em casa. Se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem repassar alguma coisa, escreve pra gente, pede lá uma dica. Com certeza! O programa Inventando Moda lá no Facebook. Fica aí, não sai do seu sofá, não descola daí, que a gente volta já, já. Estamos de volta aqui com o Matheus Ribeiro, que é proprietário da Home Angels 9 de Julho, que é uma empresa de cuidadores, não é isso? Isso, isso mesmo, Valéria. Obrigada pela sua presença aqui comigo, Matheus. Que isso! É sempre bom estar com você. Eu vou contar como eu conheci o Matheus. Eu conheci o Matheus porque eu fiz uma cirurgia e não podia dirigir. E eu contratei o serviço do Matheus. E o Matheus, além de proprietário, ele é muito envolvido com o trabalho. E ele acabou participando como cuidador, me levava pra cima e pra baixo, e a gente ficou amigo, né, Matheus? Foi, foi isso mesmo. A gente ia pra todo lugar, a gente ia pra drenagem, um monte de coisas, né? Você nunca arrumou uma paciente tão impaciente, né? Queria tudo pra ontem, né? Queria tudo pra ontem, exatamente. E o Matheus muito envolvido com esse trabalho e sabe muito sobre o cuidado com os idosos, os cuidados que a gente tem com as pessoas doentes. E eu queria que você me desse a primeira dica que você falasse pra mim, qual a casa ideal pro idoso? Tá certo. Vou começar com a pergunta mais difícil, porque como é que é uma casa pra idoso? Quais os cuidados? Perfeito. A casa ideal pro idoso é aquela casa que a gente, normalmente, é uma casa térrea, uma casa ampla, com os batentes amplos, que tenham barra nos banheiros, que o assento do banheiro seja um pouco mais alto do que o convencional, uma casa que seja muito bem iluminada, que não tenha muita quina, que não tenha muito objeto que possa cair e quebrar, que tenha, por exemplo, que sejam retirados tapetes, mesas de centro, tudo isso pra garantir a qualidade e também a segurança do idoso, evitando, assim, escada, evitando o local que tenha piso que possa escorregar. Normalmente, o piso ideal pro idoso é aquele piso que a gente usa, às vezes, até pra piscina, que é aquele piso mais aderente, que ele não escorregue. O antiderrapante, né? Isso, isso mesmo. O piso antiderrapante, ele é bem legal pro idoso. Colocar, normalmente, assim, a própria luz. A própria luz, ela é uma luz que tem que ser por presença. Idoso adora andar de madrugada, assim, no escuro, conhece a casa já há tantos anos. Então, é aí quando acontecem os principais acidentes. Então, é uma quebra de fêmeas, de bacia, às vezes um braço. E isso pro idoso, aí, já passando dos seus 70, 80 anos, pra se recuperar um pouquinho mais difícil. Então, você tava falando pra mim que o idoso adora acordar à noite, ir tateando, não acende a luz. Existe, como a gente prepara esse idoso pra ele mudar alguns hábitos? Existe isso ou não? É mais fácil botar o sensor ou será que a gente, falando com ele, como é que é esse processo? Dá pra conversar e falar, vai ter que acender a luz? A partir de agora ou não? Então, depende muito de pessoa pra pessoa. Tem pessoa que aceita muito, tranquila, a presença de um cuidador em casa. E tem pessoas que já são mais reticentes a isso. São pessoas que acham, assim, eu não preciso de ajuda, nunca precisei, então agora eu sei me virar sozinho. Mas tem pessoas que aceitam numa boa, falam, olha, a partir de agora a gente vai colocar um sensor, ou a partir de agora você precisa prestar mais atenção, colocar às vezes um abajur, colocar uma luz que tenha uma iluminação muito interessante pro idoso conseguir se locomover nesse trajeto. Mas, assim, depende muito de pessoa pra pessoa e da família também. Tem família que prefere conversar e tem família que prefere impor. Então, aí varia bastante. Mas, normalmente, as pessoas acabam aceitando essa condição de que agora precisa de um pouquinho de ajuda. Você tinha falado também uma coisa importante que eu queria ressaltar aqui no programa, que é deixar um telefone pertinho da cama. Isso, é interessante porque, normalmente, o idoso não gosta de ter telefone em casa, porque ele acha que quando toca esse telefone perto ali da cama dele, dentro do quarto, ele não gosta desse incômodo. Ele prefere que o telefone fique na sala, que fique na cozinha, mas no quarto não. Mas se acontecer alguma coisa com esse idoso, principalmente o idoso que mora sozinho, ele precisa de uma campainha de emergência, ele precisa de um telefone que possa pedir ajuda, chamar alguém da família ou até mesmo o SAMU, alguém que possa realmente ir lá e socorrer essa pessoa. Importante também, talvez, eu não sei, eu não sei agora se você vai me falar, deixar talvez na programação dos telefones, dos contatos, esses telefones já agendados. Então, o SAMU em primeiro lugar, um parente mais próximo em segundo, para que ele tenha um fácil acesso no celular ou no telefone. Não sei se isso é hábito, mas eu acabei de pensar nisso, porque eu estou sempre estressada com a minha mãe, que é super lúcida, que vai para cima e para baixo, mas eu sempre penso nisso, será que ela carregou o celular? Será que ela deixou carregado o celular do lado da cama? Então, é importante também ter esses contatos fáceis para eles, né? É, só que o que acontece? O idoso, ele vem de uma outra geração, que tem um pouquinho mais de dificuldade com esses aparelhinhos, um pouquinho mais modernos. Com as tecnologias. Então, dependendo do que é, é assim, do que for, é mais fácil você deixar ao lado do telefone uma listinha presinha, às vezes com uma fita, alguma coisa que a pessoa possa olhar o nome da pessoa e o telefone, do que ter essa tecnologia de aperte um, ligue para fulano, aperte dois, ligue para outra pessoa, porque a pessoa acaba se perdendo. A grande maioria ainda tem aquela cadernetinha que vai procurar o filho, vai procurar uma nora, alguma coisa assim, do que ter realmente essa tecnologia. A tecnologia ajuda muito para a pessoa que realmente está disposta a aprender como funciona. Mas a grande maioria dos idosos só tem aquele telefone bem simplesinho, que é realmente para receber ligação e fazer ligação. Entendi, entendi. Conta para mim alguma história interessante sobre esse seu trajeto de tantos cuidados e tantos cuidadores que você tem. Eu conheço várias, adoro suas histórias. Conta para mim uma história, vai. Então, tem histórias que a gente acaba tendo por exemplo, de ir na casa de um idoso. O idoso quer contar um milhão de vezes a mesma coisa para você, porque ele tem muito orgulho do passado dele. Então, ele quer contar aquilo, conta uma vez, conta outra e depois te pergunta se já contou e quer contar mais uma vez. É legal. Você cria muito vínculo com essa pessoa. O idoso é uma pessoa que é muito, normalmente assim, ele é muito carente de atenção. Então, ela sendo carente de atenção, qualquer pessoa que chegue lá e dê mais atenção para essa pessoa, ela acaba gostando muito, pede para você voltar outras vezes. Então, às vezes, eu chego numa casa que tem uma única pessoa e que o meu sorriso é o único sorriso que essa pessoa vai ver naquele dia. Então, eu tenho que dar atenção, eu tenho que chegar sempre sorridente junto dessa pessoa. E o que acontece? Até outro dia, a gente estava conversando, teve um caso muito engraçado, que eu cheguei numa casa, tem uma senhorinha que tem Alzheimer, ela estava deitada na cama e aí, quando ela escutou que eu estava na sala conversando com a filha dela, ela do jeito que ela estava, de fralda, estava dormindo, tinha acabado de levantar, saiu correndo pela sala, tinha se sujado todas as coisas, veio me dar um abraço, não tem como negar esse abraço. Então, eu fiquei todo daquele jeito, tive que ir para casa tomar banho, mas é bem engraçado. É bem gratificante, né? É gostoso. É gostoso você ver um idoso e falar assim, nossa, meu amor, que legal que você veio, como você é importante, volta outras vezes. Além de ser um trabalho que eu tenho isso para a minha vida, para o meu sustento, é algo que me realiza como pessoa. Você ver um idoso que acabou de, por exemplo, fraturar uma perna, sair de uma cirurgia, alguma coisa do tipo, e depois aí de 40 dias, 60 dias, ver essa pessoa andando de novo, ver essa pessoa com um sorriso de novo no rosto e te agradecendo por tudo isso, é extremamente gratificante, é muito gostoso. Ai, Matheus, obrigada. Eu adorei conversar com você. Você tem ótimas histórias, já falei que você tem que escrever um livro. Com certeza. Os contatos do Matheus estão aqui embaixo, é Home Angels, da 9 de julho. Perfeito. É um cara bacanérrimo que se envolve com os pacientes e os clientes. Eu fiquei super satisfeita com o trabalho que você fez comigo. e espero muito que você volte outras vezes para a gente continuar conversando sobre isso. Com certeza, Valéria. Muito obrigado pela oportunidade. Foi um prazer estar com você. Obrigada. A gente volta já já com o Inventando Moda num piscar de olhos. E nós estamos de volta aqui com Márcia Kareliski. Márcia, muito obrigada pela sua presença aqui no Inventando Moda. Eu que te agradeço, Valéria. Estou particularmente feliz porque a gente vai falar sobre comunicação. A Márcia, ela é fonoaudióloga, especialista em comunicação e sócia diretora da Comunicato Consultoria. Vamos começar com uma pergunta interessantíssima. A base de tudo, qual é a diferença entre a comunicação masculina e feminina? Essa é a pergunta mais feita em nossos treinamentos. Porque é tão difícil se comunicar homens e mulheres. Por que existem tantos ruídos, tantas falhas de comunicação? Eu acho que o princípio básico é entender que o cérebro masculino do cérebro feminino é diferente. Isso é, para a área de linguagem, para a área de comunicação, eles processam de maneira diferente. Então, já inicia-se aí. A mulher tem mais habilidade de comunicação em algumas áreas, ela processa nos dois hemisférios em muitos momentos, e o homem tem no hemisfério esquerdo mais focado para a linguagem. Isso significa que a objetividade, a forma de percepção, a forma de ouvir é muito diferente. O homem, ele é muito mais objetivo, mais assertivo, ele fala com mais facilidade aquilo que ele pensa. A mulher faz mais rodeios, é mais invasiva em alguns momentos. Então, tem essas diferenças. A gente costuma falar assim, mas ele não me escuta. Então, na verdade, não é que ele me escuta. Não é que ele não me escuta. Na verdade, é que a forma como chega essa mensagem é diferente para os dois. Essa questão é importantíssima. Quando a gente diz assim, ele não me escuta, é que é muito rápida a comunicação masculina. Aquilo que vem, imediatamente ele devolve. A mulher, ela durante a fala, ela vai processando. Isso significa que a mulher processa e se comunica internamente. Então, ela mantém um diálogo, um discurso mais longo. O homem, ele já tem essa assertividade. Então, a fala é rápida. Então, ela acha que ele não escuta porque ele não prolongou, porque o assunto não foi tão complexo. Eu vou te dar um exemplo. O homem chega, por exemplo, aqui e fala assim, nossa, Valéria, está calor, não dá para abrir a janela? De imediato, ele vai ser direto. Ele vai de acordo com o sentimento, com o desejo dele. A mulher vai falar assim, nossa, hoje o dia está tão quente, mas que estranho, no frio, esse calor, né? Até ela querer dizer que precisa abrir a janela porque ela está com calor, ela faz muitos rodeios. Agora, existem benefícios e existem malefícios nessa comunicação. O homem, por ser mais objetivo, às vezes ele pode não perceber em que momento ele pode falar com o outro. E a mulher, ela percebe melhor os sentimentos e as emoções nos outros. Então, ela às vezes fala com mais tato em determinadas horas e isso é muito bom. Tá. É mito ou verdade que as mulheres falam duas vezes mais palavras por dia? É mito. Ainda bem que é mito. É mito. Gente, tu bege. É mito. Verdade. Os homens falam tanto quanto? A sociedade mudou muito e de uns anos para cá, o que a gente tem percebido? A mulher entrou muito no mundo corporativo, foi em busca do mercado de trabalho e o homem ficou também muito em casa, na divisão de tarefas. Não é que o homem tenha saído do mercado, não é isso. Mas ele divide melhor hoje em dia as funções domésticas e com os filhos. Isso significa que o homem fala no trabalho e fala com os filhos. Vai buscar na escola, vai dar banho, ajuda na alimentação. A mulher foi para o mercado de trabalho. em muitos momentos ela fala menos no mercado de trabalho e depois também fala. Então, hoje em dia, a gente tem esse número de palavras ao dia muito semelhante por questões culturais nossas, porque na nossa cultura ambos os sexos podem falar muito bem, diferente, por exemplo, da cultura oriental, onde a mulher fala muito menos, isso significa mais respeito. Agora, quantidade de fala, Valéria, é medida por poder. Quem tem mais poder é quem fala mais. Então, também, saindo um pouco dessa questão do gênero masculino e feminino, tem muita questão do poder. A gente percebe que as pessoas mais submissas falam menos. Então, se a gente pegar nossas avós, bisavós, mães, provavelmente, elas falassem muito menos do que nós falamos hoje em dia. Já, quem tem muito mais poder fala muito mais. Tem mais chance de comunicação. Como o homem pode adequar sua comunicação quando ele trabalha em ambientes femininos? Adorei essa pergunta. O homem é assim, se você fez um relatório, um projeto e mostrou, ele vai falar assim, tá bom ou não tá bom? Num ambiente feminino, ele precisa falar, olha, tá bom nisso, nisso, nesse item. Olha, eu preciso de melhoria aqui, ali. Ele precisa justificar mais. A mulher, ela usa mais adjetivos, mais advérbios. O homem, ele é mais certeiro, ele é mais específico. Precisa haver uma conjunção e um equilíbrio para que ambos possam trabalhar no mesmo ambiente de trabalho. Então, o homem tem que se adequar e a mulher também tem que se adequar, não esperando tanto da comunicação masculina, aquilo que ela tem na comunicação dela. Agora, tem uma diferença muito importante, é a apresentação de gênero. Eu posso ser do sexo feminino e ter uma apresentação de gênero masculina na minha comunicação e vice-versa. A gente vê muito isso. Homens, por exemplo, que foram criados com mulheres ou homens que só trabalham no universo feminino, que tem a comunicação masculina, mas tem perante a sua imagem uma força também nessa apresentação de gênero feminino. E que isso é muito bom, é se adequar aos ambientes. Eu posso dizer, então, que eu tenho uma comunicação masculina, porque eu tinha um discurso assim, chegava a noite em casa, e aí, meu bem, como foi o seu dia para mim? E eu falava para o meu ex-marido, fui para lá, fui para cá, fiz isso, fiz aquilo. Qual o interesse? Quer dizer, eu te falava, eu tenho o poder da síntese, você não. Então, eu me sentia muito assim, eu falava, gente, eu não sou mulherzinha, porque eu não tenho essa sensação. Como foi o seu dia? Era o contrário, então, né? Eu nunca tive a necessidade de falar, como foi o seu dia? Você acha que isso é uma característica? Sim. É uma apresentação de gênero masculino dentro da sua comunicação feminina. Lógico que a nossa voz, o repertório que a gente usa, o tipo de palavras, a linguagem, mostra se somos homens ou mulheres em relação à comunicação. Mas a apresentação de gênero provavelmente seja masculina. E tem muito a ver com a personalidade, porque comunicação, voz, é espelho da nossa personalidade. Márcia, muito obrigada pela sua presença no Inventando Moda. Fiquei muito feliz com o nosso assunto. Eu que te agradeço a oportunidade. Os contatos de Márcia estão aqui para você se comunicar com ela. E o Inventando Moda vai ficando por aqui. Mas veja, o programa não termina quando acaba. A gente tem um veículo importantíssimo de comunicação chamado Facebook. O programa Inventando Moda, vai lá, curte, sugere, critique, peça novas coisas para o programa, porque só assim a gente vai construir um programa mais legal para a gente. O Inventando Moda fica por aqui, mas volta na semana que vem. Inventando Moda. Música 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 Música